Por causa das fortes chuvas, o Estado do Espírito Santo está recebendo ajuda emergencial. Ainda hoje, devem chegar ao Estado quase duas toneladas de medicamentos. O Ministério da Saúde também enviou ontem profissionais da Força Nacional do SUS para ajudar no atendimento à população. Também no último final de semana, o Ministério da Integração Nacional anunciou o envio de 3 mil kits dormitório, de limpeza e de higiene pessoal e cinco patrulhas motorizadas do Exército. O Estado também vai receber uma ponte móvel e mais um helicóptero. As fortes chuvas já deixaram cerca de 40 mil desabrigados e provocaram a morte de seis pessoas.